Abertura Abertura Oi! E aí, vocês conseguiram adivinhar qual é o personagem de hoje? Então, a musiquinha fala de quem? Do Curupira. O Curupira tem esses cabelos, uma cor vermelha bem forte Usa essa sainha que lembra a floresta E também tem os pés virados pra trás Por quê, né? Porque ele vive na floresta e quando os lenhadores vão lá derrubar as árvores Eles se enganam, por quê? Como o pé do Curupira é pra trás Eles vão seguir as pegadas do Curupira de acordo com o que eles estão vendo Mas, na verdade, é pra ir o contrário, certo? Ele, né, protege a floresta Assim como alguns personagens, eles vivem, né? Porque são histórias populares Eles vivem pra defender alguma coisa E normalmente é a natureza, tá bom? Então, hoje é quinta-feira Vemos o nosso personagem do folclore, né? O Curupira Espero que vocês tenham gostado aí de outros personagens Que a gente viu antes, né? Durante a semana E amanhã nós vamos ter uma coisa muito legal Pra fechar a sexta-feira com a semana do folclore Tá bom? Nós vamos preparar uma coisa bem legal pra vocês Então amanhã confere que ainda tem mais Certo? Tchau! Oi, criançada Chegamos na quinta-feira Já estamos quase encerrando a nossa semana Quase, aguenta aí, firme Vocês estão gostando dos vídeos da Tia Natasha? Tia Natasha arrasa Falando sobre folclore Que legal Muito história bacana Muita música divertida Se vocês estivessem aqui Podendo estar juntinho com a gente Nós estaríamos comemorando de uma maneira bem diferente Bem diferente Estaríamos fazendo apresentação Teatro Dança Fazendo lembrancinha pra vocês, né? Mas já que a gente não pode Vamos aproveitar da maneira que dá certo Tá bom? Da maneira que dá certo Desenha aí Coloca a criatividade aí pra fora Que dá certo Tá bom? E vamos lá, ó Hoje é quinta-feira Da feira Dia Deixa eu pegar aqui meu quadrinho Hoje é dia 20 Como é que a gente faz o 20? 2, 0 20 do 8 de 2020 Essa é a data que você vai colocar as suas tarefinhas, ok? Tá bom? Ó, detalhe Hoje também tem aula de inglês, tá? Então assiste esse vídeo E assiste também o vídeo da Tia Andresa Vamos pra atividade do livro Livro 1, página 7 Diz assim A Cidade das Rosas Vamos conhecer mais um lugarzinho Através dos nossos livros Barbacena está localizado na Serra da Mantiqueira Em Minas Gerais Nessa cidade não faz muito frio nem muito calor E tem muita luz do sol Essas condições são ideais para as rosas se desenvolverem por conta disso Barbacena ficou conhecida como a Cidade das Rosas Vocês vão ver aqui uma foto de Barbacena em Minas Gerais Assim por cima E vão ver também vários tipos de rosas E vão ver vários tipos de rosas de várias cores Temos amarelo, vermelho, branco e rosa Você já viu uma rosa? Acredito que sim Sabe do que ela precisa para viver? Bom, pra gente cuidar das plantinhas Precisa de... De muito cuidado Muito cuidado Adubar elas De sol Regar De água Tem que saber direitinho Quanto tempo que precisa ficar no sol Quanto tempo que pode ficar na sombra Só recebendo a luz do dia Tem que saber Tem que conhecer aí Para poder a rosa vingar bem bonita A plantinha ficar bem bonita Isso mesmo Acompanhe o texto que nós já lemos Nós já lemos esse texto Você já conheceu que Barbacena fica em Minas Gerais E é conhecido como Cidade das Rosas Observem as imagens e o banco de palavras Depois escrevam o nome da cor das rosas cultivadas em Barbacena Aqui embaixo tem as tarjetinhas com o nome amarelo Vermelho, branco e rosa Na leitura dessas palavras Vocês vão escrevê-las na letra cursiva Referente a cada rosa Se aqui é a rosa vermelha Você vai escrever a palavra vermelho E assim fará com todas as outras rosas Temos rosa, branco e amarelo Tá bom? E aí você vai treinar a sua escrita E ainda vai se divertir aí Vendo vários tipos de rosas De várias cores Pode até para ficar bem mais fácil para vocês Vocês podem ler aqui a palavra E pintar da cor Porque aí você já vai saber que aquela palavra é amarela Isso Pinta Vermelho Pinta de vermelho Branco Deixa aí branquinho E rosa pinta de rosa Tá bom? Tá bom? E aí vocês conheceram Minas Gerais um pouquinho Tá? A nossa segunda tarefa é nessa folhinha Separa essa folhinha aí Para a gente caprichar nela agora Tá bom? Faz o nome, a data Tudo bem direitinho E nela diz assim, ó Complete de acordo com o indicado em cada coluna Aí na coluna tem escrito um nomezinho aí, tá? Que você vai tentar ler aí, tá bom? A tia já vai adiantando um pouquinho para você Que na primeira coluna diz antes E na segunda coluna diz depois Então isso significa o quê? Tem os numerais aqui Nós vamos colocar o numeral que vem antes E na segunda coluna o numeral que vem depois Vamos trabalhar aí o antes e depois dos números Tá bom? Quem vem antes do quarenta? Trinta e nove Quem vem antes do doze? Onze E assim você vai fazendo aí Se você confundir um pouco Pode ser que você já tenha aí os números escritos Para a mamãe treinar com você Se não tiver você pode ver no calendário Pesquisa aí da melhor maneira possível, tá bom? Para lhe orientar nessa atividade Porque como tem alguns números altos Que a gente está começando a trabalhar agora Pode ser que você confunda, né? Depois, lá do outro lado O que vem depois do vinte? Vinte e um Vinte e um Quem vem depois do treze? Quatorze Quatorze E assim você vai fazendo em todos, ok? Na segunda questão diz assim Escreva os números de zero a treze Na ordem crescente e decrescente Primeiro aqui é a ordem crescente A gente já sabe que o crescente começa do menor para o maior Tá bom? Só que dessa vez você vai fazer até o treze Tá bom? Preste atenção Nem pode faltar número nem ter número demais Só até o treze No caso vai ser zero Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze Faro aí na treze E na ordem decrescente nós já vamos começar do maior até chegar no menor Vamos começar do treze Treze Doze Onze Dez Nove Oito Sete Seis Cinco Quatro Três Dois Um Zero E a parte de cima que eles já fizeram já vai ajudar para debaixo, né? Bom, então capricha aí, ó Pode pintar aqui os desenhinhos da atividade, tá bom? Treina aí em casa bastante, tá bom? E é isso por hoje Amanhã nós estamos tentando Que amanhã é o último dia da semana, sexta-feira Espero vocês, tá? Tchau Tchau